Você está na presença do Senhor Não importa o que dizem contra mim Tô seguro na palavra que ouvi de Ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, me avisou em Ti O labirinto que afligia o meu viver Pegou suas palavras e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu coração se alegra no Senhor Meu Deus, forte, minhas batalhas me livrou Já posso festejar Já posso festejar Meu Deus, me avisou se sentar Os meus pais, minha vitória está firmada no Senhor Eu posso festejar O seu barulho de festa O meu Deus, me avisou se sentar O meu Deus, me avisou se sentar Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de Ti Meu Deus, sempre olhas para mim Meu Deus, me avisou em Ti O labirinto que afligia o meu viver Chegou suas palavras e correndo se mandou Meu Deus, eu posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu coração se alegra no Senhor Meu Deus, forte, minhas batalhas me livrou Já posso festejar Já posso festejar O inimigo que não se sentar Tudo o seu pé Minha vitória está firmada no Senhor Já posso festejar O seu barulho de festa E quem está Isso que ainda ande no vale da sombra da morte Eu não temor o mal Pois comigo tu estás Tua mão me guiar Teu favor me guardar Porque eu não vou perder Já posso festejar E quem está Só vou festejar Meu coração se alegra no Senhor Meu Deus, forte, minhas batalhas me livrou Eu posso festejar Eu posso festejar O inimigo que não se sentar E quem está Minha vitória está firmada no Senhor Eu posso festejar O seu barulho de festa Eu posso festejar Eu posso festejar Você Anda Você vaif gab are you Se você gostar Все Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia